Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu, a aposta de um milionário contra a incerteza de longo prazo. Para alguns comerciantes, compra Shiba Inu, é nada menos que uma aposta para comprar o mergulho. Infelizmente, uma grande parte dos comerciantes de varejo tem compartilhado o mesmo sentimento. Bem, a trajetória de preços de curto prazo do Shiba deve ser a razão por trás disso. No momento da criação deste vídeo, a criptomoeda canina estava mudando de mãos em 0,00002405, uma queda de 1,07% em relação ao último dia. Atualmente, os traders que compraram a queda no final de janeiro e decidiram segurar, podem se encontrar indecisos com sua intuição. Os ursos parecem ter assumido o comando enquanto a criptomoeda está lutando bravamente para romper sua resistência de sete dias em 0,00002713. Se a demanda entrar em ação, os touros podem subir para testar 0,00003554 nos próximos dias. A probabilidade disso não pode ser confiável, pois o RSI parecia saturado na marca de 47, no momento desta análise. Mesmo em meio a tudo isso, duas grandes baleias do Ethereum compraram 105,7 bilhões de tokens Shiba Inu. De acordo com o Whale Status, uma baleia Ethereum chamada Lite fez uma grande adição às suas explorações. A carteira agora detém SHIB no valor de 887.617.540 dólares, 12,6% de seu portfólio de criptomoedas. No entanto, o segundo investidor adquiriu ainda mais SHIB do que Lite, conforme Whale Status. Agora, alguém pode se perguntar, o que há para um trader nisso? Bem, oportunidades de lucro. A aquisição das baleias geralmente é um sinal de uma tendência de alta que pode seguir no longo prazo. E, apesar da tendência de baixa de curto prazo, as baleias têm depositado muita fé no Shiba Inu. Curiosamente, um aumento pode ser observado na contagem de transações de baleias após 24 de fevereiro. Definitivamente esse é um momento decisivo para quem está planejando entrar no mercado. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!